A ferramenta que iremos utilizar hoje para criar nossa tela é o Figma, que é muito conhecido aí por vocês. E se você quer se aprofundar ainda mais no Figma, aprender todos os conceitos e criar uma tela na prática, nós estamos abrindo aqui as vagas para o nosso curso de design de aplicativos para iniciantes, tá? Então, nesse curso, se você não conhece, como é que funciona? Você vai estar aprendendo a utilizar o próprio Figma, que é essa ferramenta que eu estou com ela aberta aqui. E você vai estar aprendendo também a utilizar uma outra ferramenta que já apareceu aqui para o canal, que é o Graft Design, tá? O link vai estar, você vai estar encontrando esse link do curso na descrição desse vídeo. Você vai estar encontrando ali um pouco sobre os módulos, as vantagens e os benefícios. Beleza? Então vamos seguir aqui para a nossa tela. Bom, eu já criei uma tela aqui no Figma, na verdade eu criei um novo arquivo. Engraçado que essa versão que eu estou utilizando é, como o Figma é muito baseado, o Figma, se você não conhece, tá? Você também pode utilizar o Figma no seu próprio navegador, tá? Então é uma ferramenta que vai funcionar para você, para Windows, para Mac e para Linux, né? Outros sistemas aí baseados no Kernel e Unix, você pode estar utilizando aí. Inclusive, dependendo até da situação, você até pode utilizar o Figma se você tem um tablet em Android ou um iPad, né? Porque ele funciona basicamente no navegador. Então eu não sei te afirmar se realmente funciona, mas acredito que sim. Então eu já tenho um novo arquivo criado aqui, ele está vazio, né? E a tela que a gente vai estar recriando é essa tela aqui, deixa eu abrir para vocês. Aqui, ó. Então essa vai ser a tela que a gente está recriando aqui. Eu peguei esse modelo aqui na internet mesmo. A forma que o designer propriamente criou essa tela, ou ele se confundiu, ou ele colocou na ordem incorreta, né? Porque aqui, basicamente, pelo que eu entendo, passando de olho bem rápido, é um aplicativo aqui de filmes, né? É um aplicativo que ele fala um pouco do filme, tem algumas imagens aqui do filme, né? Fala que tem algumas... O tipo do filme, né? Enfim, é... Então, vai ser basicamente essa tela aqui que a gente vai estar recriando. E a gente vai estar começando por essa tela aqui, né? Que é a tela que o usuário entra no aplicativo e já vai estar de cara com os filmes ali que ele vai ter disponível. Caso ele toque em um dos filmes, né? Aí ele vai ser jogado para uma tela de detalhes, né? Que esse tipo de interação a gente até pode reconstruir aqui no Figma, utilizando a tecnologia de prototipagem. Mas a gente também pode criar isso no Delphi, no Firemonkey e também pode criar isso no Intraweb. A gente pode até tentar fazer uma forma interativa para fazer isso funcionar, que funciona muito bem, tá? Mas, inicialmente, vamos estar criando a nossa tela, tá? Então, deixa eu minimizar aqui. Essa vai ser a nossa tela. Então, acompanha se você quer aprender como é que eu vou mostrar como construir isso aqui, tá? Bom, vamos lá. O Figma, como vocês sabem, funciona com um esquema de frames, né? Então, a gente precisa, quando a gente cria o nosso primeiro arquivo, o nosso arquivo, no caso aqui, está vazio. A gente precisa informar para o Figma qual vai ser o palco que vai receber esses elementos. Esse palco se chama Frame, né? E para criar um novo frame, você vai aqui, ó. E aqui, na parte direita da minha tela, ele vai estar listando para mim todos os presets, os modelos previamente setados que ele traz para mim. Se eu quiser criar um frame personalizado, o meu cursor aqui do mouse, ele já alterou. Então, eu posso simplesmente clicar de um ponto A e arraxar até um ponto B. Ele vai estar criando um frame personalizado. Só que eu vou estar criando um modelo aqui já pré-setado, porque eu vou estar utilizando esse modelo do iPhone 11 Pro Max, tá? Então, eu vou estar clicando aqui. E ele vai estar gerando um frame aqui para mim, tá? Eu posso simplesmente clicar aqui no meu frame. Eu vou renomear aqui para tela 1. Ok? Porque aí, como vai ter duas telas, então eu já passo a trabalhar com as duas aqui no mesmo projeto. Bom, geralmente nos meus projetos, eu gosto de trabalhar sempre de trás para dentro, né? Então, vamos começar aqui pelo fundo desse projeto aqui. O fundo nada mais é do que um fundo branco, né? Então, o meu projeto aqui já está com fundo branco. Então, basicamente, a gente já fez essa parte aí. A gente não precisa alterar. Então, vamos começar aqui. Opa, então vamos começar aqui. Pelo topo, né? Então, aqui tem basicamente o logotipo do aplicativo, o que é que seja. E aqui tem um botão aqui de pesquisar, né? Eu não vou estar me atentando a esses ícones aqui de notificação do iPhone, porque isso vai muito do... não tem sentido, tá? Então, eu vou primeiro pesquisar aqui o ícone aqui desse menu de pesquisar, né? Então, vamos pesquisar. Eu não tenho esse elemento aqui comigo, porque eu vou estar aproveitando e pesquisar junto com vocês. Eu vou estar abrindo aqui o meu navegador. Eu vou utilizar um site que eu vou estar mostrando para vocês um site que eu utilizo muito, que são ícones gratuitos que você pode estar utilizando aí para os seus projetos. O nome do site é svg.repo.com, que nada mais é do que um repositório enorme de ícones já no formato de svg. Para você não saber o que formato é esse, é um formato criado justamente para programas de vetores. Ah, Jefferson, o que é programa de vetores? O que é isso? Eu queria... eu adoraria falar muito sobre o assunto, mas se eu falar muito sobre o assunto, vai estar comendo muito desse vídeo. Como eu já estou percebendo que já está comendo demais, já estou falando demais aqui. Então, todas essas informações, pessoal, você pode estar consultando no nosso curso, tá? Tem todas as informações práticas e teóricas. Tudo o que você precisa saber sobre design, sobre os tipos de design, o que é vetores, o que é bitmap. Todas essas informações você vai estar encontrando no nosso curso. É um curso bem objetivo e eu aconselho que você vá lá porque é um investimento para o seu futuro, ok? Bom, aqui no campo de busca eu vou estar colocando search, que é pesquisar em inglês, tá? De preferência, se você for utilizar esse site aqui, tenta utilizar aí os termos em inglês que vai ficar mais fácil para você, tá? Bom, eu coloquei o search lá e ele já me trouxe para... já trouxe aqui o ícone aqui de pesquisar. Eu vou estar utilizando esse aqui mesmo, tá? Não tem por que utilizar outro. Ele já está no formato de SVG aqui para mim. É justamente ele que eu vou estar utilizando. Deixa eu baixar esse ícone aqui. Vou salvar como aqui. Estou utilizando nesse caso o Microsoft Edge, né? Então você utiliza aí o navegador da sua preferência. Bom, eu estou aqui. Deixa eu criar uma nova pasta chamada SVG. Que eu vou estar salvando aqui nessa pasta todos os meus ícones. SVG. Eu vou estar salvando aqui, ok? Beleza, ele baixou lá. Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Pegar aqui o meu ícone e clicar. Vou arrastar para o meu Figma lá, ó. Vou estar soltando aqui, ó. Ele já traz para mim. Trouxe enorme, né? Mas vamos estar regulando isso aqui. Vamos estar colocando. Vamos estar fechando aqui as âncoras. E vou colocar uns 150 aqui. Vamos diminuir manualmente aqui, tá? Vamos colocar assim. Beleza. Vamos colocar aqui mais para cá. Vamos estar seguindo aqui a imagem, né? Para a gente não fugir. No caso, esse ícone, ele é um pouco cinza, né? Eu vou até dar um zoom aqui. Para a gente acompanhar um pouco. Né? Então, aqui ele é um pouco cinza, né? Vamos mudar lá. Vamos dar o zoom aqui também. Ok. Vamos fechar um pouco mais aqui. E vamos pintar ele de cinza também. Vamos pintar um pouco mais. Ele é um pouco mais claro. Beleza. Tá aí. Bom, aqui como logotipo do aplicativo, né? Eu vou estar fazendo o seguinte. Vou estar colocando um nome. Somente um nome aqui, tá? Poderia colocar... Esse logotipo aqui. Deixa eu pesquisar aqui nesse próprio... Nesse próprio repositório, se ele tem alguma coisa relacionada aqui a filmes. Então, vamos colocar aqui movies. Movies. Que é filmes em inglês, né? Vou dar o enter aqui. Vamos ver o que ele traz para mim aqui. Porque eu até posso utilizar esse mesmo ícone e colocar lá no meu aplicativo. Olha só que bacana. Ele trouxe aqui vários ícones para mim. Eu vou estar utilizando esse aqui, ó. Que eu achei bem bacana. E vou estar colocando aqui... Vou estar baixando também. Vamos salvar aqui novamente. Eu vou estar salvando aqui também. Vamos arrastar para cá. E tá aqui. Percebe que enquanto eu estou arrastando o ícone aqui, tem uma linha vermelha, né? São as réguas do Figma que auxiliam você durante o processo de construção. É muito bacana. Ele ajuda você muito. E aqui eu vou estar colocando um texto, né? Utilizando a ferramenta de texto aqui. Eu vou estar colocando aqui... Cinema App. Cinema App. Pronto. Tá bom demais. Vamos ver se eu consigo colocar um tipo de fonte aqui. Que fique bacana. Vou aqui no meu... Na minha parte aqui de configurações. Vamos colocar um bold aqui. Olha só. Vou aumentar aqui. Vou colocar um 15. O grande irmão. Vou colocar um 14. Tá. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo achar uma fonte legal aqui. Que combine com... O texto. Olha só que bacana. Isso aí ficou legal. Vou deixar isso aí. Beleza? Tá aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar um pouco aqui. Ok. Então, basicamente, essa primeira parte aqui do topo, a gente acabou de construir, né? Então, agora vamos para a parte de baixo aqui, ó. Que é esse Trend Movies. Que eu acredito que são os filmes mais aguardados, né? Eu esqueci o que significa a palavra Trend. Que é o... Trend seria Trend Top, né? São os filmes mais comentados. Os filmes que estão em alta. Vamos colocar assim. Eu acho que aqui faltou Movies em inglês, né? Eu acho que ele acabou errando aqui, né? O próprio design acabou errando aqui na criação da tela dele. Mas vamos lá. No caso, são o Trend Movies, né? Então, seriam os filmes que estão em alta, né? Então, eu vou estar pegando esse meu texto aqui. Vou estar duplicando ele aqui para baixo. Opa. E vamos estar colocando aqui filmes em alta. Em alta. Beleza? Vamos aumentar também. E aqui tem um texto também, né? Eu vou aumentar mais esse aqui. E vou estar colocando um texto aqui embaixo. Aqui no caso, qual o texto que tem lá? Ele tem... Guess You Like. É tipo um Trend Movies. Só que de preferência do usuário, né? Então, aqui teria basicamente aquela ideia meio Netflix, né? Se você gosta de filmes de terror, então você vai estar vendo os filmes em alta de terror. Se você gosta de ação, então vai ter os filmes em alta de ação, né? Então, é de acordo com o que você gosta. No caso, aqui seria de acordo... De acordo com o seu gosto. Né? Então, aqui vamos diminuir. Colocar um 12. Menos ainda. Vou colocar um 10. Menos ainda. Vou colocar um 9. E aqui a gente pinta com a mesma cor. Nossa. Vou colocar mais clarinho aqui, tá bom. Aqui, ó. Beleza? Vamos colocar aqui. Tá aqui. Agora vem a parte dos filmes, né? Aqui tem uma imagem. E aqui tem um texto. E aqui tem um subtexto, né? Então, primeiro a gente precisa pegar a imagem aqui. No caso, vamos respeitar aqui. Que aqui tem 3 filmes, né? Então, vamos colocar apenas os 3 aqui. Não vamos colocar mais do que isso, não. Antes de pegar a imagem do filme, né? Eu vou estar colocando aqui. Eu vou estar criando o elemento que vai estar recebendo a imagem. Então, eu já vou configurar aqui o formato da imagem que vai estar recebendo a imagem do filme. Então, eu vou estar colocando um retângulo aqui. De preferência, ele tem um espaçamento aqui considerável, né? Então, vamos estar diminuindo ele aqui mais, ó. Beleza? Ele tem as bordas arredondadas. Um pouco das bordas arredondadas. Então, vamos estar colocando um pouco das bordas aqui. Cadê? Foi. Aqui, ó. Pronto. Vou colocar um 4 aqui. Ele também tem um texto aqui. Eu não sei o filme que tá em alto. Não sei se basicamente você assiste muitos filmes aí. Eu sei que muitos trabalham, né? Mas eu, basicamente, falando, particularmente falando, estou ansioso pra chegar aqui o novo filme do Mortal Kombat. Então, se você também tá ansioso, já deixa um like nesse vídeo aqui. Que eu também tô aguardando. Então, eu vou estar aproveitando e colocar aqui, ó. Mortal Kombat. Tá? E aqui tá a categoria do filme, né? No caso, o que é que eu posso colocar de Mortal Kombat aqui? Deixa eu ver. Ah, eu vou colocar de ação. De ação. Deixa eu colocar mais pra baixo. Vou pegar aqui. Eu poderia duplicar, na verdade, o mesmo texto lá de cima, né? Porque é a mesma cor e basicamente o mesmo tamanho. Opa. Fiz besteira aqui. Vamos diminuir aqui. Vamos colocar aqui. Ação. Ação. Luta. Ação. Luta. E... É... Ficção científica. Eu poderia até colocar ficção científica, mas acho que não tem nada de científico lá, né? Ação. Ação e luta. Aí, enfim. Vou... Pra deixar bem rápido aqui, vou colocar ação e luta somente. Ação e luta. Ok? Bom. Vamos tentar ver se a gente acha. É... Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esses caras. Eu vou criar os elementos aqui deles e depois eu pego as imagens, tá? Então, vamos duplicar aqui, ó. Vou estar agrupando e colocar ao centro aqui. Vamos desagrupar agora. O outro filme que eu basicamente estou aguardando seria o novo filme do Matrix, né? Matrix 3. 3, né? Que esse sim é de ficção científica, né? Ficção. Ficção. Científica. E ação. Ok? Um outro filme que eu também estou aguardando é o filme dos Eternos, que está previndo pra sair esse ano, né? É da Marvel, né? Os Eternos, né? Os Eternos, acho que os Eternos. Os Eternos, que é de ficção científica, não, é ficção. 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 Vou colocar ficção, luta, luta não, não sei, deixa eu ver aqui. Aventura, né? Aventura. Ficção e aventura, tá? Só estou simulando aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Não vão estar me julgando por isso, né? Mas beleza. Tá aqui. Vamos ver o que a gente pode colocar mais. Aqui tem, basicamente, uma repetição do que tem aqui de cima. Aqui tem até um botãozinho de mais, né? Vamos estar colocando esse botãozinho de mais, que ele está, basicamente, no mesmo alinhamento aqui, desse texto de cima. Então, a gente faz o seguinte, a gente pega ele aqui, ó. Duplica aqui pra esse lado. Vamos colocar mais aqui. E a gente pinta ele de preto, né? Preto. Beleza. Tá aqui, basicamente, a nossa tela inicial. Agora, vamos pegar aqui as imagens, né? Vamos voltar aqui pro nosso Google. Vamos criar aqui uma nova aba. Vamos estar colocando aqui. Mortal Kombat, né? Mortal Kombat. É 2021, né? Porque já teve o Mortal Kombat e os clássicos, né? Se você assistiu aí também, deixa um like nesse vídeo. Vamos ver aqui. Vamos tentar colocar um filme, uma capa, né? Um filme, uma imagem de capa, né? Porque é, basicamente, a capa do filme. Vamos colocar assim. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui, nesse aqui mesmo, tá? Esse aqui mesmo tá bom. Beleza, tá aqui. Vamos estar salvando essa imagem. Não precisa, necessariamente, ser uma imagem de alta qualidade, tá? Então, porque a gente tá pensando aí em uma imagem que vai ficar dentro de um elemento que vai ser exibida no celular. Então, a imagem não precisa ser de tanta qualidade assim. Apenas exibir o que tem pra exibir. Vou aqui na minha parte de imagem. Você pode salvar ainda. De onde você quiser salvar, vou salvar aqui mesmo. E o processo é simples, tá? Ele tá baixando a minha imagem ainda, provavelmente. Acabou de baixar. Acabou de baixar. Vou voltar pro meu Figma aqui. A gente não precisa arrastar nesse caso. Porque tem uma outra forma de fazer. Você vai fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nesse elemento que eu já reservei pra receber a imagem. Vou aqui no preenchimento dele. E vou aqui mudar o sólido pra imagem. Então, ele vai estar adicionando uma textura aqui nesse elemento. E aqui eu vou estar escolhendo a imagem, né? Então, ele vai estar abrindo pra mim o Explorer. Pra eu estar setando a imagem aqui no meu elemento, né? Eu vou aqui em imagens e vou estar selecionando simplesmente a imagem que a gente baixou lá. Que é essa imagem aqui. Então, ele vai estar ajustando. Cadê? Ele vai estar ajustando a imagem da forma que ele achar melhor dentro do elemento. Ele está carregando a imagem, né? Beleza? Carregou lá. Ele ficou um pouco mais pra cima, né? Vamos estar ajustando isso aqui. Vamos colocar um crop aqui. Vamos puxar essa parte mais pra baixo. De preferência, a gente tenta deixar somente. Se não dá pra colocar a imagem toda, a gente estica mais pra cá. Se bem que a gente poderia ajustar pra que a imagem fique mais altura do que largura, né? Só que nesse caso do exemplo aqui, a imagem está quadrada. Então, vamos estar deixando aí do jeito que está. Vamos estar fechando aqui. E vamos deixar essa imagem aí mesmo. E vamos deixar essa imagem aqui. Beleza? Então, ele preencheu lá pra gente. Olha só que bacana. Ok? Então, basicamente, essa primeira parte aqui. Vamos colocar assim. A primeira parte não. Melhor dizendo, a parte de cima, né? A gente acabou de recriar aqui. E o que a gente precisa fazer é recriar essa parte de baixo aqui. Só que a gente não vai estar recriando do zero, né? Obviamente. A gente vai fazer o seguinte. Vou pegar tudo isso aqui que a gente já construiu. Eu vou dar um CTRL G pra agrupar tudo isso aqui. Percebeu que ele criou um novo grupo aqui. Eu vou fazer simplesmente o seguinte. Vou dar um CTRL D. E ele duplicou isso aí pra mim. Então, vou pressionar SHIFT pra baixo. E eu vou jogar tudo isso aqui pra baixo. Simplesmente assim. Tá? Deixa eu ver se ele tá com um tamanho legal aqui. Por que a gente precisa fazer é somente substituir isso aqui. Ele ficou até com mais espaço aqui, né? Provavelmente porque eu tô utilizando um preset de iPhone. E o iPhone tem uma tela maior do que a do exemplo aqui, tá? Então, pra contornar esse problema. A gente faz simplesmente o seguinte. A gente vai aqui no nosso frame. E diminui. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Beleza? E aqui a gente coloca outros filmes, né? No caso, lá era filmes em alta. Primeiro, né? Então, aqui seria novos filmes, né? Eu não sei quais são os novos filmes que estão pra sair aí. Novos filmes. Eu terei que ver aqui. Quais são os novos filmes de tendência que vão sair nesse ano 2021. Mas eu não sei, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma busca rápida, tá? Junto com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente. Essa aqui foi a primeira tela que nós criamos, né? Eu queria continuar mesmo, mas já deu 40 minutos de vídeo, né? E ainda vou ter que cortar algumas partes. Então, pra vocês vai ser basicamente meia hora, tá? Não quero deixar esse material pesado pra vocês. Então, vou estar deixando essa outra parte que a gente vai estar recriando essa próxima tela. É num próximo vídeo, tá? Eu vou estar tentando colocar dentro aí dois dias de diferença pra vocês acompanharem o progresso dessa construção. Beleza? Eu acredito que a parte mais difícil e mais demorada a gente já fez, porque aqui só tem uma imagem, tem mais texto aqui. Aqui tem outras imagens que a gente pode estar colocando ali, mas é mais fácil de encontrar. Beleza? Então, agradeço por ter assistido até aqui e bom final de semana pra você e até a próxima.